Você quer ficar bonito, quer as gurias agradar Vá na barbearia do Carlito e do Omar Você quer ficar bonito, agradar com muito amor Tatue uma rosa no peito, no Maurício Tatuador Se tiver coragem até um trator Mas se você quiser agradar, pagar de um rico tradutor Faça como o Odair, trato e no braço um trator Barzotto Materiais de Construção, nosso amigo Luiz Eduardo Barzotto E também a Ana Júlia Olha o desafio, cada patrocinador Arquitetura e urbanista é Ana Júlia Barzotto Ei Barzotto, Materiais de Construção Se você quer alegria Alegria na sua vida Você quer tocar, você quer cantar Tem que aprender Vai na Universo Fênix Escola de música, instrumentos musicais e luteiria Que você vai aprender Universo Fênix Carlos Barbosa, a sua loja para uma música diferenciada Como a vontade Sacia a sua fome Tem para a mulher Para a criança E para o homem Tem x-torrada Tem cachorro quente Para o batata frita Tem tudo isso E muito mais E para pagar Pode de qualquer jeito É cartão, dinheiro É até um pix É na Magnífico X Alô, Matei Cris Chagas, Confeitaria 549-9930-728 Aqui não tem tristeza Aqui tem alegria Você come torta e come docinho Na confeitaria Pode ter certeza Pode ter alegria Fala com a Cris Chagas Na confeitaria 549-9930-7608 Doces, salgados, bolos e tortas Tudo isso e muito mais Você que está com aquele carro velho Incomodando Que incomoda Noite e dia Resolva seu problema Qual auto mecânica Todo mundo fica alegre Todo mundo pira Auto mecânica gira Avenida Independência 376, Centro de Garibaldi Alô, Gilmar, Janete, Augusto E o gerente, Fernando Aqui eu mesmo arrumo Aqui eu mesmo mando Falo com o Gilmar Com o Janete, o Augusto E o Fernando Gira auto mecânica